Olá gente, tudo bom com vocês? Espero muito que sim, sejam muito bem-vindos gente a mais um vídeo aqui do canal Iniciando mais um vlogzinho aqui pra vocês gente, que eu sei que vocês amam E se vocês gostam desse tipo de vídeo, não esquece de deixar bastante like aí pra gente, tá bom? Se inscrevam aqui no canal e ativem o sino de notificações pra nunca perder quando tiver vídeo novo E nos sigam também lá no Instagram, que eu sempre deixo passando aqui na telinha e fixado no topo dos comentários Bom dia, bom dia meu povo, se eu estiver com a cara assim, né, meio estranha, é porque eu acabei de acordar Só escovei os dentes e já vim aqui iniciar o vídeo, né gente? Vlogzinho, quem tô por aqui? Hoje vou mostrar um pouquinho aqui do meu dia pra vocês gente, fazer almoço, coloquei a mistura já pra descongelar Já já vou fazer um cafezinho, que minha irmã tá vindo pra cá E mais tarde vou fazer progressivo no meu cabelo, gente Porque está super cacheado Faz mais de ano que eu não fui no salão pra fazer o progressivo A última que eu fiz foi em casa, né, eu até gravei pra vocês e já faz um tempinho Meu cabelo, gente, tá só bom Todo cacheado Não sei se dá pra vocês perceberem aí Mas acho que dá, tá vendo? Não fica lisinho assim Se eu soltar aqui, vocês veem a bocha Gente, tá um estopo real, né Eu faço chapinha, dá meia hora e já tá aqui a raiz cachinhando Tá crítica à situação, graças a Deus Hoje eu faço progressivo, gente, pra abaixar, né, esse cabelo Davi, gente, tá dormindo aqui, ó Cheio de travesseira redor, gente, porque Ele dorme pro lado de lá E quando meu esposo sai, ele coloca o travesseiro embaixo do colchão E antes de eu sair da cama, né, eu coloquei do lado dele Porque eu não sei o bebê de vocês, gente A luz aqui Mas o meu Eu boto ele do jeito, dá um minuto Ele já tá cabeça pra baixo Revirado Porque eu tenho medo dele cair, né E é isso Deixa eu cuidar aqui Se vocês ouvirem um barulho É do micro-ondas Tá descongelando a mistura E eu não sei se eu faço macarrão ou arroz Porque tem cuscui, minha esposa vai comer cuscui, que ele disse Aí eu vou colocar água no fogo aqui Pra fazer meu cafezinho Não vou colocar na chaleira pra não acordar Davi Que é muito alto Vou colocar no coisinho normal mesmo, né E eu vou mostrar aí pra vocês, tá bom, meus amores? Bom, gente, minha cozinha está limpinha, tá vendo? Ontem lavei tudo isso aqui Tirei o lixo, né Que hoje é quinta-feira, que é dia de lixo E é isso, gente E só não limpei o fogão Ontem que não estava muito sujo, tá vendo? Coloquei já água aqui pra esquentar, né There's not much to do When all I can Is thinking about you Not doing well Don't know where you are Cause you're not here Bom, gente, fiz o cafezinho aqui, ó Aqui é o açúcar Porque eu faço café Eu não coloco açúcar, não Coloco só depois Nadinha trouxe os pãs Diga, oi, bom dia Bom dia As crianças estão ali no chão fazendo bagunça E é isso, gente Vamos comer aqui em seu bucho E já já eu volto Bom, gente Eu já estava aqui, ó Fritei a carne Dei uma queimadinha Algumas Queimadinha não, assou bem, né E a linguiça aqui eu já desliguei também Que eu coloquei no fogo alto, né, gente Que o mozão está quase chegando E tem acabado o óleo Vim ver agora Aí o Nando foi lá na padaria Correndo comprar Vi o macarrão aqui Mas eu vou temperar só depois, né Temperar não Porque eu acho que não tem molho de tomate Aí eu vou Dar uma fritadinha com cebola Colocar um pouquinho de colorau Só que só depois Porque eu e o Nando acabou de tomar café E a gente não está com fome agora Aí depois é que eu coiso O mozão vai comer cuscuz Coloquei aqui para esquentar, ó Que ele tinha feito ontem à noite E é isso, gente Não mostrei para vocês Porque eu estava na correria aqui, né Que eu já estava atrasada Vou arrumar lá a cama, gente Aqui, ó Arrumar aqui a cama Que os meninos já estavam bagunçando ali Aí eu já vou Organizar aqui, né Para já ir adiantando as coisas Que é a fralda que eu acabei de tirar do Davizinho Por isso que queimou lá Que eu estava trocando Davi E as correlaçando E as correlaçando ali Bom, gente, eu arrumei a cama Vocês viram, né Aí Estão brigando por uma espada aqui Agora eu vou Fazer rapidinho assim Tipo Coisar o macarrão com alho E cebola, né Porque não tem molho de tomate Aí, gente Eu vou A gente vai comer Minha irmã está ali lavando A loucinha do café da manhã E o prato que eles lá almoçaram, né Que nós vamos almoçar já, já Aí nós vai numa Tipo uma papelaria, né Vou lá na papelaria Com a minha irmã, gente Porque ela vai comprar o negócio lá E eu vou com ela Só pra bizugar mesmo Aí depois que eu chegar Porque é isso, gente Já é 1h40 Então até a gente almoçar Aí nós vai lá Quando eu voltar Eu lavo a louça E depois eu vou Minha irmã Pra ele lá Fazer meu cabelo, né Então a gente vai ficar Com a dinda dele E eu vou lá, gente Só que com certeza Eu não vou mostrar lá Pra vocês, né, gente Porque Essa mulher Eu nem conheço ela pessoalmente, né É uma demência Pelo celular Continuando, minha gente Das minhidóide Aí eu não vou mostrar pra vocês Porque eu não conheço ela pessoalmente, né É a primeira vez Que eu vou fazer o cabelo lá Nunca nem vi ela É uma amiga nossa Que faz o cabelo lá Eu pedi O número Já marquei Então, gente Eu não vou mostrar não, tá bom? Gente, vocês ainda não tem noção Do quanto que essas crianças brigam Procura outro brinquedinho Olha esse aqui, ó E eu vou parar de gravar por agora Porque Fico louca As crianças Minha cabeça Tá até começando a doer Aí eu vou ali com ele E olha Tá vendo, minha gente Eu não vejo não É isso, gente Mais tarde eu vou começar Mais alguma coisa pra vocês Que eu tô doida aqui Chegamos, gente Lá da papelaria E olha Da vizinha Já votou com o presente Olha Segundo presente Do dia das crianças Mostra pra ti, tia Esse negocinho aqui De broquinho Olha, gente Olha a bagunça, gente Já já a gente vai arrumar Não é nada É Porque eu vou agora Lavar a loucinha que tem Que na verdade Nem é louça, né, gente É só Dois pratos Essa aqui é a máscara Que minha irmã usou Aí eu vou jogar fora, né Que é descartável Dois pratos E esses negocinhos aqui só Aqui ainda tem Macarrão Aqui tem cuscuz E essa daqui Eu não vou lavar agora não, gente Porque eu tô atrasada já Tenho que cuidar Lavar aqui essas Essas coisinhas Ir lá na sala Organizar lá E vou tomar banho Dar banho E dar vizinho E nos arrumar, né, gente Então eu vou mostrando aí pra vocês Tá bom, meus amores? Tchau Tchau Oi, oi, gente Voltei Finalmente, né Ontem Nem gravei mais nada pra vocês Meus amores Fui tomar banho Dar banho da vizinha Arrumar É, eu já tava Quase atrasada já Em cima da hora, né Aí por isso que eu nem tava Gravando pra vocês, gente É Tava com dor de cabeça também As crianças zoando Aí eu nem gravei mais nada pra vocês Fui lá Fiz meu cabelo Tá lisinho, gente Ih, gente Fui lá Fiz a progressiva Né, mamãe? Hã? Né, mamãezinha? Acabou de acordar, gente Ele Aí, amores Depois eu saí de lá Umas sete e pouco, gente Demorou bastante, né E Quando eu saí de lá A gente foi lá na casa Da Da priminha do Davi Não foi filho? Fui ajudar a Bia Com as lembrancinhas, né Do aniversário da Ana Que é a priminha do Davi Que vai ser sábado Amanhã, no caso Na mãezinha Sexta, gente Eu vou fazer uma faxinha aqui em casa E vou mostrar aí pra vocês, tá bom? Acho que faz um tempinho Que não tem vídeo de faxina, né? Não vai ser aquela faxina pesada, né, gente? Vai ser uma faxina básica Assim que eu faço Dia de sexta-feira Eu vou afastar o sofá Varrer por baixo Varrer tapete Passar pano por tudo Limpar o que tiver de limpar Só no quarto da Vica Eu não vou precisar limpar os móveis Porque eu já limpei, né? Mostrei pra vocês A cama O berço e a cômoda Tá tudo limpinho E eu vou dar um geral, gente Nessa casa hoje Pra ficar tudo plinho Pro final de semana, né? Aí é isso, gente Moza foi ali comprar uma marmita Pra gente comer Almoçar, né? Sexta, gente Eu não tava afim de fazer comida hoje, não Cozinha não tá nem muito suja Não tem nem muita louça Tem um prato, eu acho E duas panelas Três panelas Pra me lavar E eu vou organizando tudo, né, gente? Chega de falar aqui É... Assim que meu esposo chegar A gente já vai comer E eu vou cuidar Porque a sala está nesse jeito Tá vendo? Bom, gente Vou almoçar aqui Ó, que delícia Que o Moza não trouxe Refri também E dá a gente tá ali comendo Vou comer aqui rapidinho, gente Pra começar a faxina Bora lá E o salão tá nem focando Jesus Tchau, tchau Tchau, tchau Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Prontinho, amores. Ó, finalizado por aqui. Tá vendo? Tudo limpinho. Tudo cheiroso, gente. Ah, esqueci, gente. Vou pegar o cheirinho pra colocar no sofá. O meu cheirinho que eu faço. Ó. Tirei tudo. Tirei tudo, varrei tudo, passei em tudo, onde os sofás ficam, varrei tudo, tudo limpinho, gente, cheiroso. Graças a Deus por aqui. Graças a Deus por aqui, já finalizei, né? Se o vídeo tiver em algumas partes ficando escuro, gente, é por causa do meu tepé, né? Como eu já disse, que o outro quebrou, o da ring light, eu tô usando o que é sem luz. E é isso, gente. Vou pegar o cheirinho ali pra passar no sofá, que eu já ia me esquecendo. E vou vir aqui pro quarto, gente. Ó, já fui lá trocar a água, tá vendo? Mope. E vou organizar aqui. Aqui é uma roupa de Davi que eu peguei pra vestir nele. Só que eu acabei vestindo outra roupa, então eu vou colocar de volta no cabelo. Organizar aqui também, Mouris, ó. Colocar aquele ali embaixo do berço, que é coisa que a gente não usa, né? Coisa do meu esposo. Coisas assim, aleatórias, que a gente não usa. Ficar em cima do guarda-roupa. Mas eu tirei e não coloquei mais, porque também tá cheio de caixa lá, tá vendo, gente? Guardar minha bolsa, organizar aqui, ó. Tá uma bagunça, né? E vou mostrar aí pra vocês, tá bom, meus amores? Meu esposo levou Davi lá pra minha sogra. Ele tá lá com a minha sogra, com a dinda dele, com as crianças brincando. Então eu vou aproveitar, enquanto ele não vem, né? Não aperria pra mamar. E vou cuidar aqui, meus amores. Bora lá, partiu, né? So clichê, I see the sparks you throw my way. I know your name is written on everyone's mind. Your hope show is captivating me. But don't think that I can't see right through that disguise. But when you got close to me, close to me, you had me falling so hard, baby, hard, baby. Yeah, now I get it. You got heads turning, heads turning, and you don't even try. Well, won't you look at that? My glass is empty, glass empty. How about I get another drink, baby, drink, baby? Okay, I get it. You got fire burning, fire burning. Right there in your eyes. So when you got... So when you got... So when you got... This whole thing, I like the way you look at me. How about we just go with the phone? Now you know I feel it too. But I don't think this could be Something that becomes a thing Maybe just for tonight Then I'll be over you But when you got close to me, close to me You had me falling so hard, baby, hard, baby Yeah, now I get it You got heads turning, heads turning And you don't even try Well, won't you look at that? My glass is empty, glass empty How about I get another drink, baby, drink, baby? Okay, I get it You got fire burning, fire burning Right there in your eyes Oh, yeah Well, yeah Quarto finalizado, meu povo, finalmente. Gente, graças a Deus, o meu cheirinho aqui, né? Agora só falta a cozinha. Joguei uma água cintena no chão do banheiro, que eu vou dar uma lavadinha quando eu for tomar banho. Né? Porque o calor tá triste. Tô só o suor aqui, gente, ó. Tudo limpinho aqui, eu já tinha limpado e organizado, mostrei pra vocês em outro vídeo. Tudo organizadinho. Limpei aqui, ó. Tudo plim-plim. Tá vendo? Tá vendo? Graças a Deus, Jesus. E agora bora lá pra cozinha, né? Tchau, tchau. 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 Oi, quem tá por aqui? Né, mamãe? Aí, agora eu vou dar uma limpadinha nesse armário aqui, gente, ó. Com álcool mesmo, um paninho com álcool rapidinho. Depois eu vou limpar aqui a mesa e o fogão, ó. A louça aqui já lavei, só falta essa cuscoiseira. Vou lavar rapidinho. E depois o chão, gente, que tá sujo, né? Primeiro eu vou passar o mopo com veja e depois com desinfetante. Vou mostrar aí pra vocês, tá bom, meus amores? Bora lá, falta pouco. Tchau, tchau. 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 Bom, gente, tudo plinho, ó. Tudo limpinho. Fogão limpinho, graças a Deus. Mesa. Agora eu vou dar uma varridinha rápida aqui no chão pra poder passar pano. Passar um paninho com veja. Vou mostrar aí pra vocês, tá bom, meus amores? Adazim tá lá assistindo. Ele tava aqui me irritando, minha gente, com o meu pé. Não é fácil não fazer faixão com criança, né? Mas bora lá Graças a Deus já tô terminando, né? Mas bora lá Prontinho, gente Ignorem o carro que tá passando aí, né? Porque toda hora passando carro aqui de coisa Ih, gente, ó Tudo limpinho Graças a Deus, né? Meus amores Tudo organizadinho Consegui tapear da vizinha lá na sala Pra ele ficar lá, pra não vir aqui Porque senão ele escorregar, né, gente? Ele tava em cima aqui, ó Aqui, ó Chão limpinho, cheiroso Cozinha toda, plim E é isso, graças a Deus Bom, gente Finalmente tudo finalizado, né? Graças a Deus Espero muito que vocês tenham gostado aí da faxina O banheiro tá lá Joguei água sanitária, sabão e pó Só que não vai dar pra eu lavar agora, gente Que eu dei mamãe pra Davi Balancei E ele não quis dormir Né, filho? Mamãe? Não foi? E se eu for lá pro banheiro Lavar Ele vai ficar na porta Chorando e berrando, né? Então Vou finalizar o vídeo aqui por agora Porque eu só vou lavar o banheiro também Quando eu for tomar banho Vou esperar a criança dormir Ou esperar a minha irmã chegar Que ela disse que ia vir aqui Aí ela fica olhando ele E eu vou lá, né? Lavar o banheiro Tomar meu banho Gente, que eu tô toda suada aqui Só o pó Mas eu espero muito que vocês tenham gostado aí do vídeo Se você gostou Não esquece de deixar bastante like aí pra gente, tá bom? Se inscrevam aqui no canal E ativem o sininho de notificações Pra nunca perder quando tiver vídeo novo Me sigam também lá no Instagram Que eu sempre deixo passando aqui na telinha E fixado no topo dos comentários Amanhã eu vou abrir Que isso é aquela geleia, gente Aí ele não sabe brincar com isso ainda, né? Mamãe não vai abrir, não Não pode, amor Tamo com uns 50 mil inscritos Se Deus quiser, já, já, a gente bate essa meta Então você que não é inscrito Por favor, se inscreva Você que tá chegando agora Seja muito bem-vindo Se puder compartilhar o nosso vídeo E o nosso canal Com alguém que você acha que também vai gostar da gente A gente vai ficar muito feliz, tá bom? É isso, meus amores Um beijo no coraçãozinho de cada um de vocês Fiquem com Deus E tchau, tchau